O dia 25 de dezembro, consta que não teria sido exatamente nesse dia que o menino Deus nasceu. Essa data foi criada pela igreja católica para ser comemorada como a data do cristianismo, como a data em que nasceu Jesus Cristo. A gente não sabe com precisão que dia terá nascido, e ele não nasceu Jesus Cristo. Nasceu um menino na Galileia, como tantos outros nascem todos os dias. Era um garotinho que nascia, numa manjedoura, pobre e esquecido. Mas talvez hoje, porque a ciência progrede tanto, a gente possa, através de estudo e pesquisa e pesquisa e mais pesquisa, descobrir em que dia, hora, minuto, segundo, nasceu o menino que levou o nome de Jesus. Mas será muito engraçado, eu fico pensando, se a gente, através de tanta pesquisa e tanta busca, chegar à conclusão que esse menino nasceu no dia 25 de dezembro. Aí, então, o dia de Natal vai cair no dia de Natal. 25 de dezembro, nessa data de alegria, recordamos com saudade. Outros tempos nesse dia, que papai e a mamãe, a família reuniam, pra cantar e fazer festa na mais perfeita harmonia. Em louvor ao nascimento, ai, daquele menino bento, que nasceu na estrevaria. Meus irmãos eram mocinhos, nós ainda bem criança, mas ainda recordamos Aquelas lindas festanças, em todos os fins de semana, tinha reza e tinha dança, a nossa velha congonha não apaga da lembrança. Hoje estive analisando como está tão diferente, o papai já não existe. Nos deixou infelizmente, os irmãos também mudaram pra lugares diferentes. Não podemos reunir como era antigamente. A eles escrevo esta, desejando boas festas, aceite o nosso presente. Há um coração ao alto, ouvindo a voz do vento, falando em nossa memória. Nesse importante instrumento, sentimos estar juntinhos, através do pensamento, pessoalmente bem distante, relembrando os bons momentos. Alguns trechos do passado, ai, que não foi do nosso agrado, passamos pro esquecimento. Aos amigos bem distantes, nossos fãs de tradição, enviamos um abraço. Eu aperto de mão, as cunhadas e sobrinhos, que temos adoração, desejamos boas festas do fundo do coração. Terminamos com um abraço, ai, um pedido a Deus eu faço, mande bênção aos meus irmãos. Natar, 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 noite cheia de luz. Natar, 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 nascimento de Jesus. 25 de dezembro, é festa no mundo inteiro. Nasceu Jesus Nazareno, o filho do carpinteiro. Natar, 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 natar Nasceu o Senhor Menino É uma festa universal Natar, Natar, Natar Noite cheia de luz Natar, Natar, Natar Nascimento de Jesus O caboclo também canta No seu rancho de sapé Reza três palavras santas Jesus, Maria, José Natar, Natar, Natar Noite cheia de luz Natar, Natar, Natar Nascimento de Jesus Do ventre de Maria Santa progenitora Em simples manjedoura Nasceu Messias Filho do carpinteiro Nasce dentro de judeus O divino menino Mensageiro de Deus Um símbolo de luz Assim nasceu Jesus Do colo de Maria Aos braços de José Assim cresceu Messias Jesus de Nazaré José de Arimateia Foi o seu protetor Mas o rei da judeia Foi o seu protetor Foi o seu protetor Assim cresceu Jesus O nosso Redentor Orando os enfermos E consolando aflitos Na exatidão dos termos Em testamento escritos Fazendo caridade E não olhando a quem Exemplo de humildade Na prática do bem Predestinado à cruz Assim viveu Jesus Por Judas foi traído Bendito aos pais deus Pelos seus inimigos Pediu perdão a Deus Herodes e Pilatos Seguindo Caifás Crucificando Cristo Soltaram Barrabás Assim morreu na cruz O rei dos reis Jesus Jesus A dois mil anos atrás Na cidade de Belém O Messias Salvador Nasceu pra fazer o bem E entre seus seguidores Os peixes multiplicou Jesus o rei dos judeus O mundo assim lhe chamou Sua mãe era Maria Seu pai era José Sua palavra amor Com Jesus e Nazaré Deus enviou o Messias Para os pobres defender Os romanos seis do mundo Viram seu trono tremer Nas areias do deserto As margens do rio Jordão Contra o mal, pois a vontade Contra o ódio e o perdão Sua mãe era Maria Seu pai era José Sua palavra amor Com Jesus e Nazaré Muita paz, amor e fé Entre os homens semeou No monte das oliveiras O seu cariço se tomou E no sermão da montanha O mundo mostrou a luz E em frente aos hebreus Morreu pregado na cruz Sua mãe era Maria Seu pai era José Sua palavra amor Com Jesus e Nazaré A turma dos fariseus Ao Calvário conduziu E foi por trinta dinheiros Que o Judas se traiu E até hoje vê no mundo Ajuda-se em produção Sobre a pele do cordeiro Escondendo a traição Escondendo a traição Sua mãe era Maria Seu pai era José Sua palavra amor Com Jesus e Nazaré E sempre aplaudida de todos nós E de vocês principalmente Inesita Barroso Oi Nes Feliz Natal a você Você também E pra todo mundo E eu vou cantar então Um tema de Natal Era uma loa De origem portuguesa Que veio para o Brasil E passou para o nosso Folclore Nosso folclore nordestino Então atualmente Ela faz parte do Pastorio nordestino É um convite para que Entrem para ver o Menino Jesus Entra Entra Pastorinha Pastorinha Volte ação Sagrado Vem de Ver O Deus Menino Numas Balinhas Deitado Música As varinhas deitam lindas Menino, sois meu alívio As varinhas deitam travos Menino, sois meus cuidados Menino, sois meu alívio Ó minha primosa flor Fizeste-vos tão pequeno Sendo tão grande, Senhor Entrai, entrai, pastorinha Por este portal sacrado Vim de ver o Deus menino Numas varinhas deitam Quando chega o Natal Dia que nasceu o nosso Senhor Eu garro a me lembrar de um caso que se passou Fico triste, muito triste Em vez de me alegrar É a história sentida do Nho Bastião Que eu agora vou contar O Nho Bastião era um caboclo forte Sacudido mesmo Um bom trabalhador Era solteiro, mas depois Ele casou Não teve no casório Não teve no casório muita sorte Sua mulher doente Com aquela tocinha impertinente Se minguando Se sumindo Dia a dia Se não fosse Ele já tinha uma filha Que lhe fazia rir Às vezes fazia até chorar Pobre do Nho Bastião Não podia mesmo se aguentar Quando se alembro daquilo que aconteceu Depois que a mulher morreu Inteme da vontade de chorar Certa vez Eu encontrei Nho Bastião E era um dia bonito de Natal Cabeça baixa Só torcendo as mãos Andando à toa, à toa Tras ruas do Arraial De repente ele estacou Numa vitrine E agarrou ao iá, ao iá Tava de certo pensando Na menina que herdou da mãe A peste pulmonar E que ficou lá no ranchinho Tão doente Esperando O seu presente de Natal Mas O que lhe haverá de fazer Dinheiro Há muito que não tinha Será que você pode me vender? Diz Pois eu pago Aquela bonequinha Mas o homem da loja Lhe negou O Nho Bastião não era mais trabalhador E de certo Não lhe podia pagar O Nho Bastião saiu imaginando Imaginando De repente ele voltou E depressa foi entrando Tava resolvido E ia roubar E agarrou a bonequinha E saiu na disparada Enquanto o homem da loja Gritava Oh maldição Pega esse camarada gente Prenda É um ladrão Logo depois Um sargento ali chegou E todo aquele povo E todo aquele povo da vila se juntou Cada qual com uma arma na mão E com o sargento marchando na frente Lá se foi toda Toda aquela gente Pra prender Pra bater Nesse ladrão Mas quando o povo chegou Lá na casa do Nho Bastião Aquilo que se passou Nem se tem Explicação Só sei que o sargento Que vinha ali tão raivento Caiu de joelho no chão E que toda Toda aquela gente Garrou a tremer A tremer de repente Largando as armas Das mãos E quando Abrindo a porta Ajoelhar A chorar Lá estava o pobre Nho Bastião E a menininha A sua filhinha estava morta Com o presente de Natal Com a bonequinha Nas mãos Apocalipse Capítulo H Natal, 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 menino Jesus nasceu Natal, 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 nasceu o Filho de Deus Natal, 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 Nat Filha de grande alegria, nasceu o menino Jesus, filho da linda marinha, é agora que é o folhinho, qualquer vez eu sou dominado, é agora hein, Natal, 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 Menino Jesus nasceu, Natal, 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 nasceu o menino Jesus, Natal, 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 nasceu o menino Jesus, Natal, 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 Nasceu o Filho de Deus, Natal, Natal, Natal Querido Jesus nasceu, Natal, Natal, Natal Nasceu o Filho de Deus, só vocês, só vocês Natal, 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 Natal Unido, unido, unido Outra vez, outra vez, tá lindo Feliz Natal, 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 Natal Querido amigo, Herrera Feliz Natal 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 Amém. Amém. Amém.